Mesa pra dois, num restaurante chique Vinho chileno, lá atrás do cerveja Toda cheirosa, mesmo até penteado Basta um vermelho, bicho do colado Ela passou, na noite sorrindo, falou Eu tava lindo, queria que a nós fosse esqueci Foi nosso chão da luz, cadê? Nosso chão da luz, cadê? Ela fez me dançar, amarei uma lágrima Lleva ainda na, e cheguei esse final Foi nosso chão da luz, cadê? Nosso chão da luz, cadê? Ela fez me dançar, amarei uma lágrima Lleva ainda na, e cheguei esse final Mesa pra dois, num restaurante chique Vinho chileno, na entrada um cerveja Toda cheirosa, fica até penteado Batom vermelho, vestido colado Ela passou, na noite sorrindo, falou Eu tava lindo, queria que a nós fosse esqueci Foi nosso chão da luz, cadê? Nossa, tinha de vida de casar Ela terminou sem amarei uma lágrima Eu ainda na, e cheguei esse final Foi nosso chão da luz, cadê? Nossa, tinha de vida de casar Ela terminou sem amarei uma lágrima Eu ainda na, e cheguei esse final É nossa, tinha de vida de casar Eu ainda não tô com a pouca Mas ac rivizou, não tem saudável Eu ainda não tô com a pouca Então risada de quando é guerreira Transcrição e Legendas Pedro Negri